Mas ontem nós tivemos também um outro fato que gerou muito impacto, que foi a questão do acidente também de moto no perímetro urbano da BR-418 em Teoflotone. E nós tivemos no local, eu e o repórter cinematográfico Vitor Cui, tivemos no local para registrar esse fato e o enterro desse militar aconteceu na manhã de hoje. A morte do aluno Rafael Nogueira Freitas, de 22 anos, foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar Rodoviária. Na ocorrência, as equipes do SAMU e dos bombeiros militares fizeram todo o esforço possível no socorro às vítimas, inclusive no local conseguiram restabelecer a situação de consciência desse jovem. Ele ficou internado durante a noite, a madrugada, mas como eu citei, lamentavelmente evoluiu a óbito. Imagens da câmera de segurança mostram o momento da batida entre as duas motos na estrada do Boi. Um veículo passa sobre o quebra-molas e atinge o outro em sentido contrário. O capacete do militar desprende do corpo e é projetado para o outro lado da pista. As duas motos ficaram caídas na pista. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros socorreram o militar e o casal. A rodovia foi bloqueada para facilitar o resgate dos feridos. O acidente aconteceu neste ponto da MGC 418, perímetro urbano em Pioflotone. Aqui a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. E em função de dois redutores de velocidade, aí os motoristas têm que passar mais lento ainda. E não se sabe o que teria provocado esse acidente. A polícia desconfia de que um dos condutores perdeu o controle do veículo. Esse militar diz que os acidentes fatais na MGC 418 no trecho urbano de Teoflotone não são comuns. Esse ocorrido foi no perímetro urbano, de pessoas no fluxo local, uma situação que a gente acha até quase que impossível de acontecer. Uma morte em um trecho de velocidade máxima de apenas 40 km por hora. E naquele local seria ainda menor devido à existência de redutores de velocidade. De acordo com informações passadas à polícia, o motociclista e a mulher saíram de um supermercado onde fizeram compras. E ao passar próximo ao primeiro quebra-mola, o motociclista teria esbarrado em um ciclista ou em uma outra moto e se virou para reclamar da pessoa. Aí ele perdeu o controle direcional já no segundo quebra-mola e, segundo testemunhas, invadiu a contramão e bateu contra o militar. O policial diz que um dos motoristas é inabilitado. O soldado aluno estava em situação normal, os dois veículos também em situação normal. A esposa do motociclista que teria invadido a contramão, ela é habilitada. Segundo ela, conseguiu a motocicleta emprestada e repassou para o marido. Lamentavelmente tivemos essa grave, grave tragédia. A polícia militar faz ações constantes de fiscalização no perímetro urbano da MGC 418, segundo o tenente Reinaldo. Então a nossa presença busca condutores inabilitados, manobras perigosas, ultrapassagens em locais proibidos para protegermos as famílias. Então quando nós estivermos presentes no perímetro urbano da MGC 418, pedimos à população que agradeça. Lamentavelmente, pessoas de bem também serão autuadas por falta de habilitação, às vezes transportando uma criança muito pequena. Mas o nosso objetivo é realmente a segurança viária e evitarmos esses sinistros que têm ferido muito e muito os motociclistas. É, muito triste os dois casos que aconteceram então na região nordeste, um no Vale do Mucuri e outro no Vale do Jequitionha. Dois militares mortos em acidentes de trânsito e com motos, hein? E com motocicleta. Muito triste mesmo.